O Marítimo Lisboa Club foi fundado em 1944 e tem como principais atividades organizar a Marcha da Bica, o Arraial da Bica, atividades culturais, sociais e desportivas. A Marcha da Bica iniciou-se em 1952 e a partir daí tem sido sempre um caréssimo de qualidade, não só qualidade, mas de vontade também. Os entidades estão a ocorrer conforme nós planeámos. Começámos a planear os ensaios do ano passado e estão a decorrer dentro daquilo que está previsto. Agora, agora, já vive em bairro novo, anda aí na voz do povo a cantar o próprio fado. Anda Lisboa, a noite é toda tua. Então, nós temos uma marcha mais dinâmica, mais ativa, com posicionamentos novos. Temos também uma marcha com muitos elementos de voo e acho que isso vai ser muito chiro das pessoas. O grande desafio é, acima de tudo, corresponder à expectativa de termos ganho o ano anterior. Portanto, queremos aqui mostrar que ganhámos e que estamos aqui para ganhar novamente. Foi a primeira vez que fui convidado. Nunca tinha feito parte de nenhuma marcha. Fiquei sem perceber o que é que eu poderia contribuir. Fiquei contente. Primeiro, muito orgulhoso de pensar em mim. Depois, fiquei super feliz porque percebi que é uma tradição da nossa cidade. Queria fazer parte disto. Ainda por cima, ter a sorte e o privilégio de fazer parte da Marcha da Vica. A minha expectativa é sempre, vamos dar o nosso melhor sempre. Mas, essencialmente, divertirmos. E acho que no ano passado aconteceu isso. Nós divertimos, vivemos o momento auge de descer à avenida. Mas estávamos todos muito unidos e diversão acima de tudo. E esta é a expectativa estar lá em cima. Espero que a gente chegue ao primeiro lugar. Ande a Lisboa e diz de boca em boca, até que tu ficas longe. Lisboa! Lisboa! Ande a Lisboa e vai de lua em lua. A noite é toda tua. Lisboa anda a cantar. Lisboa!